Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, eu sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele meus amigos E aí vamos, hoje são Alanios Exatamente meus amigos, hoje estou aqui com meu querido Alanios, pois temos que comentar aí rapaz De um jogo surpresa que apareceu nas redes hoje pra gente, na internet mais precisamente aí De um estúdio chinês chamado Game Science que apresentou o jogo Black Myth Wukong Que a gente vai mostrar pra vocês um gameplayzinho aqui, comentar a respeito E rapaz, olha só, esse jogo promete, eles lançaram um footage de 13 minutos que a gente vai tocar aqui pra vocês Que assim, tá incrível pra um jogo que nunca ouviu se falar, acabou de aparecer na internet E já tem muita gente hypada, inclusive a gente Mas antes de continuar a falar sobre isso, gostaria de pedir a você que está assistindo Pra deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho Pra não perder a educação dos próximos vídeos meus amigos, é uma regra do YouTube Se vocês não ativarem o sininho, vocês não recebem os próximos vídeos, entendeu? Acessem também o nosso site lá pra poder conferir as notícias do mundo dos games e da cultura nerd de modo geral E também a nossa plataforma roxa de lives meus amigos Onde fazendo transmissões ali de jogos, é bem divertido Tem recursos lá pra galera que está participando do chat também Tá bem massa, cara, confiram lá E vamos lá meu querido Alan, vamos começar a falar sobre isso daqui, cara Do nada, entendeu? O estúdio Game Science lançou aí pra gente um trailer com 13 minutos E também um trailer mostrando cenários do game Black Myth Que é baseado, cara, na mitologia da Jornada do Oeste Muito conhecido aí pela galera da China E olha só, esse estúdio, a gente foi dar uma pesquisada aqui também, né brother? Ele já trabalhou em um game de estratégia multiplayer chamado Art of War Reptides também Então ele já tem um histórico aí que vocês podem dar uma pesquisada pra poder conferir E Alanios, o negócio parece bem promissor, meu amigo Só queria abrir um parênteses aqui, pra quem não conhece a Jornada para o Oeste A Jornada para o Oeste, ela conta a lenda de Sun Wukong O personagem Sun Wukong foi inspiração do Akira Toriyama pra criação do Son Goku no primeiro Dragon Ball Por isso que o Goku é um molequinho com rabinho e bastão É a referência do Sun Wukong Nessa Jornada para o Oeste, onde um monge vai em busca dos ensinos budistas e tudo mais E aí nessa jornada, um dos personagens ali é um homem com aparência de porco E a gente tem lá no Dragon Ball a referência do Olong Então toda a história do Dragon Ball ali, busca das esferas do dragão e tudo mais É baseado nessa Jornada para o Oeste Voltando agora mais especificamente porque a gente viu ali no jogo Cara, tá incrível, tá lindo demais Eu gosto muito dessa história de Jornada para o Oeste Já vi vários jogos, inclusive, que tratam dela Fiquei curioso pra ver mais Eu achei muito bonito, cara, eu fiquei impressionado logo na primeira vista Sim, cara, e tem uma matéria no Gematsu também, o site aí, né Com o estúdio responsável pelo desenvolvimento do jogo Onde eles tiraram algumas dúvidas com relação a recursos que esse jogo terá Perguntam se nós teremos novos heróis e até mesmo um modo online Eles falam que eles não podem comentar sobre isso agora, entendeu O que eles falam ali na verdade é que eles estão focados no momento Em uma experiência single player bastante sólida também, entendeu Como a gente pode ver no trailer de 3 minutos que tá tocando aí na tela pra vocês, cara Eles estão tendo um foco muito grande nisso, sabe Mas eles também não descartam a ideia de alguma coisa online Tipo um co-op da vida, entendeu, futuramente E outra coisa que eles perguntam é com relação ao lançamento do jogo, né, cara Quando é que vai acontecer e tudo mais Eles disseram que ainda não tem data, entendeu, definida Mas eles até fazem uma brincadeira, né, Alanis Que não vai demorar 500 anos pra poder ser terminado Fazendo uma referência a essa jornada do Oeste aí E eles ainda planejam, cara, caso o Black Myth, né Que é esse jogo, vá muito bem aí com relação às críticas Vendas e tudo mais Fazer uma série disso, entendeu Ou seja, esse Black Myth Wukong seria basicamente ali O primeiro jogo deles baseado nisso, entendeu E que eles poderiam estender isso aí Trazendo outros mitos pra gente em forma de jogo Caso esse faça sucesso E eu acho que isso é alguma coisa que agrega bastante E se o jogo de fato for muito bom Como a gente acredita que vai ser com base nesse trailer aqui, né, Alanis Só tem agregar pra nós jogadores aí, cara Com mais histórias fantásticas, mano Sem dúvida É muito interessante, né, que eles comentaram que o foco do diretor do jogo, né Ele gosta muito desses jogos de ação e tal, né Com variação de armas e tudo mais O foco deles é trabalhar primeiro nisso E é interessante você ver que o cara gosta disso E que o foco deles é fazer alguma coisa que o diretor fique contente, né O jogo vai sair quando eles se tirem satisfeitos como jogadores Isso é uma coisa legal Porque nem todo mundo pensa assim, né Então quando você tem um desenvolvedor que é jogador E ele quer jogar e ficar satisfeito com o resultado Geralmente o nível de qualidade vai um pouco mais do que o jogador casual espera Você tem uma paixão muito grande envolvida De fato, a indústria indie recentemente ela tá dando um banho, né Tá vindo muita coisa boa na indústria indie Porque a indústria indie, ela tem essa paixão envolvida, né São todos jogadores desde o começo E aí é a paixão pelos jogos que funciona como força motriz Pra todo o processo criativo de desenvolvimento de gameplay e tudo mais Não é o rendimento As grandes empresas, o AAA, em geral Vai em cima de qualidade técnica e vai em cima de rendimento, né Será que isso vai pagar o meu investimento? A qualidade técnica pra isso, esse visual, tá seguindo a cartilha? A gente tá conseguindo inovar em cima daquilo que tá no manual Geralmente vai em cima disso as grandes indústrias, né Eles foram que estabeleceram todos os padrões E a indústria indie tá aí pra colocar um pouco mais de coração no negócio E quando isso acontece, a gente tem resultados surpreendentes, né Igual na questão desse jogo aí A ideia do Black Myth ser o começo, ser a porta de entrada Pra gente poder experienciar vários outros temas e mitologias É muito legal, porque mitologia sempre tem aquilo que explorar Sempre tem a interpretação, a visão de quem tá desenvolvendo, né Ele começa esse trailer falando sobre as várias interpretações a respeito do mito, né Do Wukong E essa provavelmente vai ser mais uma, né Que esse jogo não fique preso embaixo do monte por 500 anos O negócio aconteceu com o Goku Pois é, cara, verdade, mano E assim, é um negócio muito legal mesmo Eu tô bem empolgado pra poder saber um pouco mais do jogo E o que a gente pode ver, cara, no gameplay que foi apresentado aí de 3 minutos É uma parada muito bem acabada O jogo é muito bonito Pra um estúdio indie, assim, que tá fazendo e tal E a gente pode ver, cara, durante o combate ali Por ele ser um jogo de ação, RPG ali, aventura também, um pouco incluso A gente percebe um pouco de Dark Souls, Nioh ali, entendeu Porque o combate, ele parece ser muito frenético Só que é aquele tipo de combate, assim, que você tem que tomar cuidado Porque cada pancada pode ser o seu fim Que você levar E tá muito fluida tanto a movimentação do personagem quanto a dos inimigos E eu vou falar com você Os efeitos ali especiais que eles estão utilizando, né Um dos inimigos que ele enfrenta ali Tá com a arma que solta fogo e tudo mais assim, né Uma lança Rapaz, as partículas ali, o efeito do fogo e tal Tá tudo muito bonito E a movimentação dos personagens em combate, né Lembra muito uma parada meio artes marciais mesmo, entendeu Não é aquela pancadaria franca Que a gente vê em jogos do gênero, entendeu É uma coisa mais artística ali envolvida também E isso tá muito foda, cara É bonito aos olhos, né Você fazer isso ali com controle Você apertar os botões E ver o personagem fazendo aqueles movimentos daquela forma Rapaz do céu Vai ser empolgante esse jogo, viu Vai ser foda, mano Dá pra ver que os caras estão talento pra arte, né As cores do cenário são muito bem balanceadas ali Não é aquele negócio cinza Pra tentar trazer o realismo, né As cores são bem vivas, bem saturadas Eu gostei bastante, sabe Da questão dos efeitos Da mesma forma que o Caio comentou Achei tudo muito bonito E eu fico impressionado com a quantidade Com a riqueza de detalhes que a gente vê Nas estátuas, nas armas Em geral, a gente Quando tem algum jogo chinês Ou alguma coisa nesse tema, né Tem muito dessa parada do Kung Fu Porque isso aí tá dentro da cultura ali Esses movimentos mais elaborados e tudo mais E o que se destaca é a questão da paisagem, cara Se você olha pra esse cenário Esse aí vai ser mais um daquela parada tipo Ghost of Tsushima, sabe Que às vezes você para no cenário E fica só olhando em volta, assim Só usando o modo foto, fi Em momentos do trailer ali A gente pode ver o cenário sendo destruído também Quando há certa pancada nas estátuas O negócio quebra Então assim, cara Eu acho que vai ser um negócio bem bacana Pra gente poder aí conferir nos consoles E no PC, tá Que são as plataformas que vai sair Eles não definiram ainda Quais serão esses consoles Se vai ser apenas da nova geração Ou se vai sair pra geração atual ainda também E agora nós gostaríamos de saber de vocês aí Que eles espectadores Que estão assistindo agora O que que vocês acharam Desse trailer Dessa surpresa que apareceu na internet Pra gente aí Que foi o Black Myth, entendeu A gente fez questão de fazer um vídeo Porque a gente ficou de veras empolgado mesmo Com esse trailer que a gente viu Queremos mais do jogo aí Ver mais do gameplay Saber data de lançamento e tudo Então comentem aqui embaixo O que que vocês acharam disso também E não se esqueçam novamente Deixar aquele likezinho gostoso aqui embaixo Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra não perder a notificação Dos próximos vídeos, meus amigos Vamos ficando por aqui Um beijo Gostou? Você dá uma olhada Pro fim esquerdo e direita De cada um de vocês Até mais E vamos Tchau 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 Tchau